Música É isso aí galera, estamos na cidade de Campos do Jordão E a primeira parada foi aqui na Cachoeira Ducha de Prata Ao lado do parque temos um estacionamento E logo a frente temos várias lojinhas que vendem artesanato, lembrancinha, malhas E é claro que também vende chocolate, que é típico da região Música A Cachoeira Ducha de Prata fica a poucos minutos do Centro Turístico de Capivari Aberta todos os dias das 9 às 18 horas e a sua entrada é gratuita No local é possível praticar atividades como tiro esportivo, arco e flecha, arborismo e tirolesa Os valores são a partir de 30 reais A Cachoeira Ducha de Prata é um dos pontos turísticos mais tradicionais de Campos do Jordão Que é formada por quedas d'águas artificiais e podem ser admiradas por plataformas de madeira No local há um espaço para você tirar fotos com um profissional Que ficam prontas na hora e você ainda escolhe a melhor moldura E na saída há um parque temático conhecido como a Selva Um dos lugares que a criançada vai adorar E ao longo do caminho podemos ver vários animaizinhos que enfeitam a paisagem E é isso aí galera, vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima Tchau, tchau